Música Presidente do Parlamento Nacional, Ramuto, co-ministro e administração estatal no Secretariado Técnico PNDSE, inaugura o Macbeth Lake, fase 2º e município Manatuto. Música E a inauguração do Presidente do Parlamento Nacional, Ramuto, o 8º governo de Rússia e PNDSE, construiu uma kibitláica, que facilita a comunidade de Sirane, Belaya Força, Atuhari, uma para a família. E o programa é o dia que teve, desde Tindanulú, a companhia, a inaugurada nesta semana. E a gente aprecia tanto autoridades, autoridades de suco, aldeia, município e autoridades religiosas, e a gente aprecia tanto a comunidade de Sinti e Dian, embora tenha capacidade de Estado, e está fazendo fase por fase, desde que a Rússia tinha o Matulo, agora aumenta tanto. E a gente aprecia tanto a Tindanulú em 2023, depois das eleições parlamentares, o governo foi um dia mais, depois da eleição, Belaya continua o programa. Hoje, a beneficiária não é rua, até o uso parado continua. Foi, mas, mas, se não é mal, se não é, 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 se não é. E, por quê? E, por aí, se não é, se não é, se não é, se não é, se não é. uma nebe de ag. No orgulho tinangulukmos e a suku-sau maka sai em negura uma tolu nebe maka liute ou não tinangulukmos se iam negura na fating a aldeia Obrato, suku-sau, e nem me sinto orgulho de teres. Suku-sau e a aldeia Rua Macanesa, no Brato, no Sao, o sef e famílias mutu-catu-sia, a Rua Nulu recém-sia, na população a Rihunhat, hito Nulu recém-ida. Enquanto tinangkoto, oitavo governo, lihusi PNDS se construiu uma kibitlaic Rihunida atos Rua Lima Nulu recém-hat. No tinangkoto, se construiu uma kibitlaic Rihunlima inclui uma kibitlaic Ples B e o território Timor-Leste. Tomeda Silva, Xemén.